Programa Rolim Notícias, oferecimento Cliodontologia, restaurações e extrações, cirurgia de terceiro molar, tratamento de canal automatizado, clareamento zero sensibilidade, atendendo adultos e crianças, Cliodontologia, nossa especialidade é fazer você sorrir. Lima Rastreamento e Monitoramento para motos, carros ou caminhões, entre em contato 984-93-9090. E agora a novidade, a segurança da sua casa ou empresa com a instalação e venda de câmeras de segurança. Você também sabia que hoje é o dia nacional da leitura e também do mar? Passamos por momentos difíceis na pandemia, mas agora nós estamos podendo ir para a escola, mas com todos os cuidados, usando máscara, passando álcool em gel e não pode ficar próximo do amiguinho. Além de voltar a estudar, também estamos voltando aos esportes. Hoje vamos conhecer o Joaquim, um karateka de destaque. Bom, para você que está em casa acompanhando essa programação hoje, uma programação especial para o dia das crianças, a gente vai mostrar mais um talento para você, mais uma criança que aos poucos está sendo lapidada. E ele hoje faz parte da Academia Frequem Dragão aqui no município de Rolim de Moura. Começou a praticar o esporte, o karate, faz pouco tempo. Nós estamos falando do Joaquim Pontes, de apenas cinco aninhos, né? Que aos poucos está sendo lapidado. Joaquim, fala para mim, você já treina karate há muito tempo? Não. Mas você gosta de vir para cá? Sim. O que você mais gosta de fazer aqui na academia? Das luvas. Das chuto? Uhum. E o que mais você gosta de fazer? Das rodinhas também. E o sensei, como é que ele é com você? Ela é legal? Ele pega pesado com você? Não. Quem que traz você aqui para você treinar? Sua avó. É? E ela traz você sempre? Sim. Karatê para você, você veio praticar porque você tinha visto em algum lugar, você gosta? Ou você está começando agora a pegar gosto? Eu já queria. É? E vai continuar treinando? Sim. Hoje você é faixa branca? Uhum. Gosta de dar umas porradas de vez em quando? Sim. Não? E você vai treinar para quê? Para ser campeão? Qual é a sua intenção? Sim. Não sei. Não sabe ainda, né? Está muito cedo ainda para poder decidir. É. Faz quase dois meses que ele está treinando, ainda é faixa branca, mas como vocês viram, é um talento que aos poucos está sendo lapidado. Então vale a pena o investimento e quem traz ele aqui, como o Joaquim falou, é a avó dele que tem essa missão de trazer ele aqui três vezes por semana para poder treinar. A gente vai conversar agora com a avó dele para ver como é que é essa rotina dela, porque também não é muito fácil se disponibilizar três vezes por semana para trazer o Joaquim aqui. Segunda, quarta e quinta. Seis. Nesse horário, eu tenho que me programar para trazer ele. Como é que é para a senhora, como vó, ver já, né? Um talento aos poucos sendo lapidado. Nossa, é uma alegria e é uma satisfação, viu? Uma avó. É um prazer estar acompanhando ele na evolução dele, né? Tanto na escola e tanto no projeto também. Bom, essa matéria é especial para o dia das crianças. Qual que é a mensagem que ela deixa para as crianças hoje? Que todos os pais, né, que tiverem a oportunidade de trazer as crianças, mantendo elas num esporte, é válido. Para todos os pais e avós que possam acompanhar os filhos, é bom. É bom e é gratificante. Estamos ansiosos para conhecer mais histórias como a sua, Joaquim. E você, qual é o seu talento? Fala aqui no telefone de participação. Hoje eu estou aqui gravando, mas também já estive lá na Tacaré de Bom Preço, gravando as ofertas da semana. Olá, eu sou a Valentina, aqui da Tacaré de Bom Preço. Na semana do Dia das Crianças, venha conferir as nossas ofertas. Naquela hora do seu lanchinho especial na escola, temos fluxo oficial por apenas R$ 3,69. Bolacha Negresco por apenas R$ 2,19. Aqui no Tacaré de Bom Preço, para adoçar o Dia das Crianças, temos Bombom Garoto, R$ 9,99. Estamos localizados na Avenida Macapá, número 4924. Telefone 3442 5676. A Tacaré de Bom Preço, sua economia, tem endereço. Vai você também fazer as suas compras no Ataqueira de Bom Preço, onde a sua economia tem endereço. Meus amiguinhos, um beijo para vocês, continuem se cuidando. Agora a Ana Luíza vai continuar o programa. A Ana Luíza vai continuar o programa.